Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu só falo que eu quero te contar, agora é a imagem que eu vou falar. Não gostou de mim desde o primeiro dia, diz Solange sobre Rico. É, o bicho pegou. Durante o intervalo na dinâmica de A Fazenda, Solange falou sobre a reação de Rico após ser eliminado por ela do jogo. Os dois tiveram uma breve discussão após a eliminação. A dinâmica vale um carro zero, durante o jogo, porém, os peões não foram informados do prêmio, né? Eles não sabiam que estavam concorrendo. E aí começa, não entendi o ataque. Não, mas eu não ouvi direito o ataque dele, disse Solange. O fazendeiro da semana respondeu que a reação é parte do contexto da situação. Mas Solange afirmou que Rico não simpatizou com ela desde o início do jogo. Ele já não gostou de mim desde o primeiro dia. Não foi com a minha cara, disse. Solange disse ainda que estava evitando votar em mulheres e voltou a afinetar o Rico pessoal. É uma pessoa que eu vi que não foi com a minha cara desde o primeiro dia. Não conversa comigo. Eu vou fazer o que, gente? Continuou ela. Em seguida, Tati Quebra Barraco sugeriu que os peões eliminados deveriam guardar a frustração para eles mesmos. Solange concordou e os outros participantes mudaram de assunto. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atitude aí do Rico aí com a Solange, hein? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Quero Te Contar, se inscreva. Deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, gente? E aí, gente? Obrigado.